Oi galera, voltei. Para Vicky. Oi galera, voltei. Eu quero agradecer desde já todas as mensagens de apoio, todas as mensagens de amor que vocês me mandaram lá no meu Instagram quando eu falei que tava triste, que eu tava duas semanas sem postar porque eu tava mal, tava muito triste, que eu não sabia o que que eu tinha. E é isso galera, eu fiquei sem postar um tempão aqui porque eu tava triste, tava mal. E se você me perguntar, Ari... Calma, deixa eu não preciso passar. E se você me perguntar, Ari, o que que você tinha? Não sei. Não sei, não sei o que que eu tinha. Eu tava fazendo as minhas coisas normal, indo pra igreja, tirei uma sessão de fotos com a Marina. Foi uma semana legal, só que eu não consegui ir pra faculdade, não consegui fazer nada no YouTube. Só os compromissos assim que eu tinha marcado, que não tinha como desmarcar. Foram duas semanas bem estranhas. E acontece galera, só tô passando pra dar esse feedback aqui pra vocês. Mas, na semana retrasada, teve dois vídeos no meu canal de covers. Então, se você não viu, tá linkado aqui na descrição e linkado aqui em cima também pra vocês assistirem. E é isso galera, tô passando só pra avisar isso e dizer que todos nós temos dias maus. Todos nós temos dias que a gente fica desanimado, que a gente fica triste. E não adianta a gente tentar camuflar a tristeza, né? Eu sou muito essa pessoa que camufla a tristeza. Quando eu tô triste, eu fico tipo, não, tudo certo. Mas tem dias que não dá, você fica desanimado. E eu tava muito mal, eu não tava conseguindo ligar a câmera, porque assim... Ai, não fico quieta, né gente? Vocês sabem que quando eu gravo vídeo aqui é sempre muito bem. E a galera não sei o que, não sei o que. E eu nunca vou ligar a câmera pra fazer vídeo alegre, estando triste. Todas as vezes que eu gravo a câmera pra falar de algo alegre, eu tô alegre de verdade. Agora eu estando triste, falando aqui na câmera alegre, não rola, não funciona, fica muito falso, fica muito feio. Ai, eu não gravei. Mas agora, estou bem. Estou ótima de novo. Com esse cabelo oleosíssimo. E tô bem de novo, tô feliz. Glórias a Deus. E é isso. Só voltei pra avisar pra vocês que os vídeos voltaram. E é nóis. Now this is a story. Nossa, que vídeo aleatório. Não tem muita coisa pra falar, mas é mais um aviso mesmo. E eu acho que eu não vou editar esse vídeo. E é nóis. Beijo. Voltou. Voltei.